Nome Completo Seu endereço, ponto central O picadeiro aberto, a fama passa perto Até que a lona cai e o circo vai Mas banda pensa em banda no letreiro a gás E o nome do jornal banda vital Nome Completo Banda Vinal Dar um segredo, parte vital Nome de guerra, banda vital Seu endereço, ponto central O sonho quando é forte, às vezes muda a sorte Pode até dar fé, se Deus quiser E o pecadinho à toa, como Deus perdoa Pode ter lugar, pode ajudar Mas o nome completo Banda Vinal Guardo um segredo, parte vital Nome de guerra, banda vital Seu endereço, ponto central Mas o nome completo Banda Vinal Guardo um segredo, parte vital Nome de guerra, banda vital